Na quinta-feira, 21 de julho, os vereadores entregaram em sessão solene 28 títulos a personalidades que contribuíram pelo engrandecimento da cidade. Pessoas que participaram e participa da evolução de Volta Redonda, a cidade do Aço. É com imensa alegria que o poder legislativo se une à comunidade Volta Redondense para comemorarmos o 64º aniversário de emancipação político-administrativa do nosso município. Imagine só eu falar representando todos os homenageados que têm a sua história, que têm a sua biografia, que têm os seus atos e feitos reconhecidos na cidade. Então, para mim, é uma alegria ainda maior, mas também uma honra maior e uma responsabilidade maior. Então, eu parabenizo a todos, todos que já receberam o título, todos que já foram agraciados, os que serão após a minha fala. Quero parabenizar a Volta Redonda pelo 64º aniversário de emancipação política-administrativa. O Canal 36 conversou com alguns dos homenageados, merecedores da outorga do título de cidadão Volta Redondense. Muito comovido e muito lisonjeado, porque eu adotei essa cidade como minha cidade dentro dessa crise toda, tentando reverter esse jogo, porque é através da iniciativa privada que a gente vai conseguir fazer isso. E tive o reconhecimento de todo o comércio varejista, dos empresários, que entenderam que a gente veio para ficar, que a gente ia fazer mesmo empreendimento, que teve mil problemas, a gente atrasou, adiou, em função de toda essa situação. E com isso me senti muito lisonjeado, doutor, obrigado. Mais de 600 empregos em Volta Redonda, no shopping, em Parque Sul, cumpridor da lei da minha autoria lá, que gera 70% de reserva legal, cidadão de Volta Redonda merecido, justa homenagem. Excelente lei, excelente lei. E fez, ó, trouxe dignidade para o trabalhador de Volta Redonda, fez valer a lei, cumpriu e trouxe oportunidade de trabalho, olha. Só apenas o reflexo do seu brilho. Você que é, meu amigo, você merece, ó. Obrigado, obrigado. Um abraço. Obrigado. É isso, é isso que aconteceu. Por isso fiquei lisonjeado e acho que todo mundo entendeu que a gente veio para ficar, investimos pesado mesmo, estamos botando 300 milhões, vamos gerar 3 mil empregos, geramos emprego para a construção civil, que foi a classe menos privilegiada, agora vamos gerar o primeiro emprego e mais, vamos conseguir trazer para Volta Redonda consumidores das 10 cidades do entorno, aumentando o fluxo, aumentando o turismo, aumentando a receita da cidade, não só no shopping, porque isso transborda para todo mundo. E isso é um trabalho sensacional, você se sente com a missão cumprida. E fiquei surpreso, porque entenderam exatamente essa minha missão e fui homenageado. Estou muito, muito emocionado. Eu estou treinando a respiração para conter a emoção, não é? Porque a emoção nos leva a caminhos indiferentes. Mas pela respiração a gente assume o aqui e agora, não é? Não é isso que a gente ensina? Então vamos praticar aqui e agora. Então inspira, expira, inspira, expira. Mas estou num momento de especial alegria. Um momento de inesperado, de um reconhecimento inesperado, para mim foi fantástico. Eu, com sinceridade, um momento de extravasar essa alegria que eu quero curtir. É muito importante para a gente. Há pouco tempo que eu estou presente aqui na cidade. O Sucob veio para cá em 2010. A gente querendo retomar o cooperativismo aqui na região. E as coisas foram acontecendo, acontecendo. Os resultados começaram a aparecer. E agora essa homenagem aqui na Câmara. É muito gratificante, é um prazer muito grande. Tenho certeza, sim, que eu estou sendo homenageado. Porque a gente está conseguindo atender bem a população. O Sucob está indo bem. E isso traz muita felicidade para todos nós. É uma emoção muito grande, né? Estar aqui recebendo essa homenagem da Câmara Municipal, do vereador Jari. E, assim, estou muito feliz. Eu que saí de Minas Gerais, aos 5 anos de idade, estou aqui batalhando. É uma emoção muito grande. E, assim, estou muito feliz.